Bom dia, bom dia, bom dia gente, muito bom dia, hoje é sábado, tá mais um dia aqui começando meu vídeo com minhas criações e hoje vou pra Minador do Sertão, pra casa do primo meu, que eu ganhei um presente que eu expliquei no vídeo e hoje vocês vão ver o tipo de presente bacana que eu ganhei aqui pra eu ter mais um técnico aqui na pousada, já tô dando uma pista né então aqui vai eu, vai Heraldo, o Rubi vai, o meu irmão vai, Arnaldo vai, só falta saber se Marcelino vai eu posso ir lá pra perguntar se ele vai pra gente ir pra casa do primo da gente lá no Minador do Sertão tá aqui meu amigo velho da roça, tá aqui, e ele vai fazer o forno é, esse foi, é o presente também que eu vou dar a ele, assim, ele me deu um presente e eu vou dar um presente, e Heraldo, mas Arnaldo, quem vai fazer e a gente também ajudou um pouquinho né o presente que é pra fazer aqui, aqui foi o forno, que Heraldo botou a porta, mas Heraldo botou aqui a porta, mas Arnaldo, eles dois, trabalhou eu comprei esse material, eu comprei de Maceió, que ele é alumínio, ele, o pessoal tá dizendo que era galvanizado, mas não é galvanizado não e o galvanizado pega, pra botar o ímã e segura, e esse aqui não segura não né aqui, esse aqui foi o forno, já fiz a lajezinha, ó, do fogão já tá aqui debaixo aqui já tá, usando o carro, pra gente levar e vamos que vamos, agora já é vai dar 5 e 50 da manhã, só não tem como encher uma, a neblinda bonita e vamos cuidar né Heraldo pronto minha gente, já chegamos aqui, todo mundo já tá aqui do carro deixa eu pegar ali Arnaldo, Arnaldo tá chegando ali, bora Arnaldo tá aí o Rubio e Heraldo aqui, Marcelino não quis vir não, que tá meio com frio tá com frio, tá chovendo, tá chovendo um monte chamei ele meio que não quis não aí hoje é mostrar a neblinda como tá no mundo é, eu já mostrei, tá bonita, a neblinda tá bonita aqui vai rapaz, agora vamos lá, eu vou pegar agora, sabe quem é o cheirozinho das meninas, também vai mais gente o cheirozinho das meninas, ele disse que ia mais gente hoje vamos lá, chama ele é meu cunhado, mas eu chamei para aí, mas só que eu calvei e aí Heraldo não vai dar para aí não, é Patrício vai mais gente não vai dar para aí não, é Patrício vai mais gente não vai dar para aí, não vai não rapaz não vai não rapaz, é Patrício vai mais gente rapaz, eu pego limão não vai dar não pô, que é Patrício vai é, é covardida na Tronha, né Heraldo, é covardida não não é são fracos, são fracos é foi porque Patrício vai de quem também, quer fazer um vídeo para ele lá não, não tem mais uma de currês não tem mais de currês mas vai se revojar perto do rato e tu é, vai vai ter dever aqui mãe gente, tu ta aqui em resenha a fusão dele, eles ficam meio nervoso Mas dá para levar o cheirozinho das meninas, né? Leva o limão balvinho com uma mão lá. E é? Você vai fazer o que lá hoje? Marrona, né? Cuidado, os cabos estão bravos com você. Quem dá? Você chamou os cabos de preguiçoso. E o pessoal está bruto com você. Não é preguiçoso mesmo? Reinaldo? Reinaldo, tá dizendo que os cabos estão bravos com você. Você estava chamando o seu cunhado de preguiçoso. Não é preguiçoso não? É não, meu irmão é trabalhador. Aí quer dizer que eu vou levar os seus, né? Cadê Arnaldo? Ah não, foi comprar corde de velão? Agora tu pegaste o cunhado de preguiçoso não, não? Não, não. Não, não. Não é covardia da perna. Covardia da porra! Eu deixava nunca era do seu. Reinaldo, a gente vai meter o cacete do seu, a família. Ah, mas é daqueles amados de preguiçoso. Eu darei o cacete do moleque dele, mas nem o meu. Me respeite, diga-se mesmo. Me respeitar o cheirozinho, que o cheirozinho é da menina. Agora, agora o Jean Neto também disse que vai fazer o canal. Você viu ela, entendeu? Eu não sei. Ela vai fazer o canal da... A esposa dele pediu para eu filmar ela. Fazer... Que é para fazer agora... Eu pego sim, porque eu disse que é o cheirozinho da menina. Ela disse que ia fazer o canal do cheirozinho da menina. Bora, vamos comprar ali a peça. Arnaldo já entrou? Não. Cuidado. A boca dele já está ali. Só de forte. Agora vai mesmo, não é, Arnaldo? Daqui eu não saio, daqui eu não me tiro, né? Daqui eu não saio, daqui eu não me tiro. Agora está bonitinho. Agora eu sei que ele vai dessa vez. Vamos lá, minha vida. Olha, mas eu cheguei aqui na casa dos meus primos. Aí é Sonia e Valdomiro. São os primos da gente. Legítimos. E aí vem para fazer o... O fogão. Porque o fogão é Arnaldo que está fazendo melhor ali. A gente dá só uma juntazinha na hora certa. Não é, Mariana? Na hora que precisa. Oxi, tem perninho de porco e tem de... Aqui é assim, ó. Hoje... Perninho de carneiro. Perninho de saldo. Temos o perninho do carneiro. Aqui, ó. As costelas estão aqui do carneiro, já é aqui, ó. Eita, beleza. A capa da costela aí, ó. Hoje... Hoje é um... Terminado para esfugando para ter jeito, né? Olha. Olha. Um pernil. É o pernil ainda aqui, ó. Esse aí é o... Dianteiro. Dianteiro do carneiro, ó. Beleza. E aquele porco. Um pernilzão de porco. Vem, Mariana. E agora? O que for de pernil tem. Vem. Vem. Olha lá que chegou, Mariana. De novo. Filma aí lá. Cargando um alachote, né? Olha, olha. Depois você vai ter que levar os pratos. Eu tenho cheirado para ajudar a gente aqui. Daqui meu cunhado aqui ajudando. Na hora assim... Cargando... Lá para a sua mulher para ela... Para passar a carne e comer comigo, né? Olha, cheirado. E lavar o prato. Eu tenho cheirado para ajudar a gente aqui para trabalhar... E na vaga assim, hein? Mais tarde, quando tiver todo mundo já comido, eu já lavar as coisas. Vai, Mariana. A gente vai ter um... Eu estou aqui ajudando a passar na carne. Eu brincando. A gente só brincadeira para a resenha, né, Mariana? Bocando na moda, mano. É só resenha, né, Mariana? Vem, olha. Aqui vai pegar a marqueta para ter uma... Aqui, olha. A gente bota do sertão. Cordinho. Agora está bom esse aí, viu? Olha para a minha irmã Rubi. Olha na chugasqueira lá, ó. Aqui é a vida dos negros réis. É. Negos réis. Não, não. Aqui já tem. E aqui, olha. O mastato tem... Novidades. É isso aí. Olha aí, minha gente. Agora eu vou... Em busca do meu presente, né? E o pessoal está aí esperando... Para saber que presente é esse. Aí não sabe não, né? Sabe nada. Foi surpresa. Aí está eu aqui e meu sobrinho Patrício. E veio com o carro dele para... Transportar o meu presente, né? Levar o presente, né tio? É um presente que vai ser... Para mim... Vai ser bom demais. Que eu... Eu... Eu acho que eu vou te revelar. Para ter melhor. Vai revelar logo. Vai esperar nem lá. Assim, vai ser muito bacana lá. Para pousar, entretenimento e tudo, né? Que ainda não me emocionei. Ligado, estou me emocionando. Já. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Querendo revelar logo porque... Lá vocês vão ver. Lá. Chegando lá, né? Aí sabe o que é. É um... É um... É um presente que... Eu nunca criei. Eu nunca criei. Esse... Já estou dizendo tudo, né? Já. Aí ele foi e forneceu para mim. O pessoal chega a ver. Chega criança na pousada lá. E fica... Assim... Vendo os animais lá na... Na... Na região. Dos vizinhos. Dos vizinhos. Aí como ele tinha... Esse presente... Isso é... O latino. Edson, né? É. Eu vou lhe dar um presente para você. Aí eu disse... Assim, eu quero. Eu vou... Ele... Quando ele falou de eu... De eu fazer lá... O... O fogão. O fogão a lenha. Aí eu chamei Arnaldo, Geraldo e Rubens. E Marcelo também. Marcelo de Bodivinho. E Patricio. Aí eu disse... Olha. Eu vou... Eu vou fazer lá o fogão. E aproveite. Eu já trago o meu presente. Isso está certo. Pois está combinado. Aí eu vim hoje de sábado. E vim aqui para... Fazer o... Pegar. Fazer o fogão. Fazer o fogão. O fogão a lenha, né? Agora lá pegar. E agora ele me chamou para ir pegar o meu presente. Aí vamos lá, gente. Ele vai ali na frente. Olha. Esse aqui. Aqui estamos aqui em Minador dos Negrão. Aqui é a Lagos, hein? É a Lagos. É a Lagos. É a Lagos. Aí vamos aqui para o terreno dele. E lá vamos ver esse presente maravilhoso que ele deu a... Ele deu a mim e deu a todos vocês que vai... Um dia chegar na cozada e que... Conhecer o... Presenciar. O presente. O presente, né? É. E vamos lá, minha gente. Ver que presente foi esse. Olha, minha gente. Cheguemos aqui na fazenda do meu primo. E aqui, ó. Gássia. Assim pra mim. Tá tudinho aqui, ó. Vindo e todas as bichinhas, né? Ele já entrou pela aqui. Ele vai na frente. Aqui esse povo que mora aí é um trabalho pra ele, né? É, um morador. Ele dá a moradia, né? Ele dá a moradia. Dá a moradia. Ele dá o leite. Ele saiu. E o salário. E o salário deles. Aí é um paisão daqui, do pessoal aqui do Minador. Todo mundo gosta dele. Quem... Conhece? Conhece. Espeitinho, é? O que é aqui dali? Uma perua com guiné novo, ó. Com guinézinho. É mesmo, com guiné. Chocou guiné, espia? É mesmo, ó. Olha, a perua chocou guiné. Tem lá um tom ali. Olha pra ali, ó. Cheça não tinha visto, não, ainda? E porque ela teve criação, viu? Oxe, é mesmo. É com guiné. É guiné, não é peru não. E um monte de guinézinho. Misérico, ué. Ela chocou os pavão, tio, ué. Aí ali tá... Eita. Pera aí. Olha os pavão aqui. Ele prometeu já pra gente botar... Pegar os pavão. Foi. Ele prometeu um... Olha aqui. Eu disse que vai ser pra Patrice. Pra criação escolatina. Que ele cria... Eu vou levar os pavão. Os pavão e tá aqui, ó. Os pavãozinho dele. Bonito, né? É. E aqui chegamos, gente. Chegamos aqui mais na fazenda. Vamo aqui. Vem aqui na casa dos moradores. Perua. Vamos cria aí, ó. E aqui é só assim. Perua e perua é o que tem. Calma, tu fique. Tu fique, você calma. E agora vai chegar a hora dele me dar o presente. Que é um presente muito bonito. Pra mim vai ser bom demais. Que eu gosto também de criar, né Patrice? É. Eu gosto de criar. E vai ser... Sabe o que, minha gente? Sabe o que? Revelar porque já dá pra perceber, né? Porque já estamos chegando. Estamos chegando aqui na fazenda dele. Vocês vão saber. Mas eu vou revelar. O que ele vai me dar hoje... De presente... É um bezerro. Ele vai me dar um bezerrinho. Um bezerrinho. Que tem aí. Que eu vou criar lá na beia da lagoa. Eu vou criar ele confinado. Ele cria tudo aqui. É tudo confinado. Mas o lugar dele. Na ração. Na ração, né? Ele... Aqui é a... Bacia Leiteira da Lagoa. Se chama Minador Negrão. É a região aqui. Que é onde produz mais leite na região. Aí... Ele disse, ó Patrice. Eu vou dar um bezerro pra tu criar aí. É um bezerro do... Que tava aí. É injeitado, né? Que chama, né? É... Irmamado, né? Irmamado. Aí... Aí... Aí já fica... Aí ele diz, vou lá. Eu tava precisando de um. Pra o pessoal que gosta de ir lá em casa. Que nunca viu um animal. Porque tem gente que vem da cidade, longe. As criançadas que não conhecem, né? Não viu de perto. Já chegou muita gente. Vem de fora e vem com as crianças. As crianças não conhecem. Que é um... É... Um animal de perto. Aí eu vou criar esse. Com carinho. Bem mansinho. Bem mansinho. Pra vocês terem a foto. Pra vocês conhecerem. Passar a mão dele. Aí... Esse foi o presente que eu ganhei, hein? De Valdomiro. As vagas dele é aqui, ó. Da vacaria. Estamos chegando. O pessoal já tá tirando leite. Ó aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A vacaria. Ó aí, meu irmão. A vacaria dele aqui, ó. Ele tem esse aqui. Tem outro lá no outro secado dele. E aqui tem... É tudo vaca de leite. Só vaca de leite aqui, ó. Vaca de turina, né? Da raça... Turina. E tá aqui, ó. Olha a... A vaca aqui, ó. É... Tá bem bonita. Aí tem leite, hein? Ó o boi. É um boi giz que ele comprou agora. É. Que coisa linda, né? Ó a mansinha. E aí, velho? E aí, velho? E esse animal? Esse animal... É um presente que eu tô dando ao meu primo Edson. Pra levar lá pra... Lagoa do meu... Querido vovô... Joaquim Colatino. E ele quer fazer uma... Cimentinha de animal... Selecionado. E esse aqui já é um. Ó aí, velho. Saio de puro. O pai dele tem... CPF. Identidade. Habilitação. Só vai dar pra sentar. E exame de vista. Exame de vista. Exame de vista. Mas eu... Eu... Cuide bem. Cuide, cuide. Vou cuidar com carinho mesmo, né? Eu tava... Eu... Chega a gente lá na pousada. É. E chega criança atrás de tirar foto com o animal. E aí, isso faz o animal. Primeiro. Aí eu tô falando com o Valdomiro. Que é primo e irmão. Que chama primo e irmão. Porque o pai... O pai dele com a irmã dele. Com a mãe dele. É irmão do meu pai e da minha mãe. É dois irmãos com dois irmãos, né? Do carnais. Aí chama primo carnal, né, Geraldo? É, carnal. Que é tio até de Geraldo aqui. Ele. Que é a... A mãe de Geraldo. A Deva. Que é minha sogra. É irmã dele. Aí eu falando com ele. Ô Valdomiro. Tu quer um bezerra aí? É uma pedida, né? Não é pedida. É amizade. É uma tomada puxa. É. Eu tenho amizade muito grande com ele. Ele não é irmão. Aí ele disse. Ó, eu tenho uns aqui. Que eu tenho um bezerra aqui. Eu vou lhe mandar pra você. De presente. Pra você criar ele com carinho. Como eu gosto de criação também. De... Criar os meus animais. Eu tô criando só pato e jantos. Lá. E galinha, né? Mas eu gosto de tanto de criar. Que eu disse. Ó. Eu vou pegar um bezerrinho aqui. Botar aqui na beira da lagoa. Pra gente tirar menos foto. Quando o pessoal chegar aqui. As criançadas gostam de... De animal. Aí gostam de tirar uma fotozinha com... Com os bichos, né? Aí eu disse. Ó, Valdomiro. Eu vou querer um bicho desse. Aí eu vou pegar até um pra você. Aí como foi ontem. Ontem ele ligou pra mim. Eu tava no Maceió. Aí disse. Ó. Já escolhi o seu bezerro. Aí vou levar isso aqui. E vou amansar com carinho. Vai ser o meu xodó. Passa a tesoura nesse cabelo. A orelha. Escaladinha. Fica a cor mais linda, diga. Deixar tudo bonitinho, né? Bonitinho. Deu um banho com shampoo. Agora eu vou mostrar o meu estilo a vocês. Bora andar. Agora eu vou mostrar o meu estilo a vocês. Bora. Meu estilo em cima. Meu presente era esse aí, ó. E o nome dele vai ser como? Penteado. Penteado. Quem deu nome foi Patrício. Penteado. Penteado. Penteado é o nome dele. Vou deixar ele bem penteadozinho. Pra ele ficar bem bonitinho. É. Aí ele achou bonito porque aqui tem muito cabelo. Aí ele disse, olha bolata, velho. Bota aí o nome de penteado. Vai ser penteado vocês vão batizar ele. De penteado. De penteado, né? É. Vai estar sem penteadinho. Escovado, né? Escovado. E vou olhar agora o estilo do meu primo aqui, ó. Onde tem uma? A minha velha. Aqui é um já. Tem uma aqui já com mais de cem anos já. Ô. Quem passar por derraterinho é o resto. Passa aí. O outro fazendeiro de lado, que é Geraldo Colatino, Geraldo Cheiroso, Geraldo das Meninas. É fazendeiro. É fazendeiro, né? É meu fazendeiro, né? É proprietário de banana e... É cheio de... É cheio das meninas, né? É cheio das meninas. É cheio das meninas. Tem uma uncia aqui, ó, cozinho. As fazendas. Vamos ouvir da fazenda. Aqui é su papo. Su papo? Su papo. É para pegar a fazenda das meninas, né? Geraldo é fazendeiro. Ele disse que é fazendeiro de banana. Eu não sei como é que é fazendeiro de gado. Não sei fazendeiro. É fazendeiro de gado. É o punhão que eu tenho aqui. É o punhão, né? É o punhão, né? É o punhão do punhão do velho que é mochou, mano. Olha o cheiro do bicho. Olha o mer aqui, velho. Eita, merca, barro, velho. Eita, aí é grande, né? Não, eu vou tirar esse aqui logo. Esse é velho. Esse daqui do cico eu saio aqui dentro. É mesmo. Aí agora eu vou tirar. De para encher o bicho é grande, viu? É grande. Né? Olha. Esse mel é que ele solta, né? Ele fermenta. Ele vai soltando. Ele vai soltando. Lá praia do milho. Tem dois anos se lhe dividiu. Então, de onde fica, velho? Os seis anos aqui já tem sido dentro. Lá pra cima. É que é muito grande. Esse ano eu estou fazendo lá da terra. Ele vai para onde? Lá para que a gente... Olha lá onde nós estávamos lá. É, é. É sessenta metros. Ah, velho. É grande demais. Sessenta com dois de altura. E oito de largura. O bicho é um bitelão. É. Tem quantos milho? Tem quantos milho aí? Tem quantos milho aí, viu? Tem trinta aí. Tem quanto? Quantos anos? Tem que que fez? Tem todo ano. Tem de seis, cinco, quatro, três, dois e um. É porque o derradeiro vai ficar tudo derradeiro. Vai ficando lá, hein? Aí agora eu vou usar ele. Esse aqui? Esse eu vou deixar o... O que eu vou descendo guardar. Guardar. Mas o senhor pode fazer uso aqui na frente e deixar o outro? Não, aí pode, mas é bom tirar daqui para lá. É sim. O negócio aí não é ruim ainda não? Não é ruim ainda não. E não? Quanto mais... Quanto mais velho que gostou. Quanto mais velho que gostou. Pode chover e sim, não tem problema. Você tem aqui de cozinha. É, né? Como se está fazendo, digamos. Aqui eu tenho umas... Umas trezentas trechas de palmas. Aí estou tirando que eu vou acabar com a palma agora e vou mudar para cá. Por que tem? Porque tem um trecho aí que é um capim bufo da bovona, sabe? Quando eu comprei esse terreno era cheio de capim bufo. Aí o gado acabou para cá. Mas lá não é entregado. Aí é um capim bufo para onde chove. O que é que significa? Capim bufo? É um capim bufo. É que nem se vê ele não. Nada. É um leque, né? É um pedão assim vermelhinho. Não, não. O gado come não? Come. Mas eu vou dar o gado dentro da palma? É. Acabar a palma para eu dar o gado dentro. O sertão. Aí. O sertão é aqui, ó. Mas tem água. É água que tem nada que ele abastece lá. Os tanques lá em cima, né? Ele estava dizendo. E aqui é para os bezerros beberem. Só para os bezerros. Esse bezerro que está com parte aqui. E ele já fica aqui para tomar água aqui, né Patrício? É. Ficou na moda, não foi aí? Tem uma boiazinha ali para... Controlar a entrada, né? Aí não falta água aqui. Também está disso. É. Também quando falta, que é o sertão, né? Ele tem os caminhões... Pipa. Pipa, né? Que traz. Ele abastece lá em cima. E além de abastecer o secado, o terreno dele, ele sempre está... Ele abastece a população. Muita gente aqui, ele doa água. Ele manda entregar o pessoal. Quem conheceu o Valdomir, você vai perguntar. É um coração, ó. Grande. Gigante. Eles... É demais. Na família aqui. Do pessoal, né? É verdade. Obrigado. O nome. Ó, eles chamam, né? É, eles vêm. Eles chamam e eles vêm. Espavam, espavou. Espavou. Esse aqui? Esse aqui é macho. Os dois é macho. Esse e esse é macho. É. 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 Só que a coloração é diferente. A coloração. Olha ali, ó. Olha ali. Olha lá o bichão lá. Aquele é o chefe do chefe. Não é aquele? Eu chamo aí esse aqui. É. Esses dois aqui. É que dali é? É fêmea esse dali. Estou vendo ali. Quando tu pega, tu me diz. Agora você tem que fazer um chiqueirinho de tela lá. Olha, Magento, aqui. O meu bezerro aqui que eu ganhei do meu primo Valdomiro. Aqui é o posto de leite deles aqui. Que é do meu, da minha família, né? E aqui, mais uma vez. Penteado. Agradecer a ilali. Meu amigo, o primo Valdomiro, que me deu um penteado. Que o nome dele vai ser penteado. Penteado. Os quatro dias tem o nome penteado. É, vai ser penteado. É. É. E é isso. É um vídeo que eu disse a vocês. Gera surpresa de eu ganhar. Foi isso aí. Mas o integrante lá na pousada vai ser esse. A atração. A atração da pousada. Ah. Isso aí vai ser um... Vai ser a gente aí pra ficar bem... Virar um oveia. É. Vai ser massa. E valeu aí até o próximo vídeo. A gente fica com Deus. Que a gente fica com ele aqui. Não é meu velho. Que obrigado. Junto e misturado, né? Minha família aí, que sempre estamos unidos. Juntos aí, né? Fizemos já lá o... O fogão. Fizemos o... O fornaleia lá na casa dele, lá atrás. Já foi. Já dou bem dois casais de pavão. Eu já entreguei a Patrício. Já tá comigo. Vocês vão assistir no canal de Patrício. Acabei ganhando também. Foi. Aí um vai ter no pavão e outro vai ter no penteado. O penteado. O penteado. E valeu, mano. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.